E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho falando sobre o patch de atualização 3.6 que foi anunciado ontem no site do jogo. Então é isso aí, vamos falar aí dos buffs e dos nerfs que receberam alguns heróis e alguns minions, então vamos lá. Então vamos falar de alguns buffs que receberam alguns heróis no jogo. Por exemplo, o Adagio recebeu um aumento de dano na sua habilidade B. O Grupo de Ao recebeu a redução de dano de 6, que era 6%, e agora passou para 7 do seu bônus heróico, que consegue pilhas ao herói conforme ele vai usando seus ataques básicos. O Kensei, na sua habilidade B, teve uma diminuição do tempo de recarga. Essa é a habilidade que ele golpeia o alvo e dá um salto para trás depois de efetuar o golpe. O En recebeu um buff na sua habilidade B, que foi o aumento da duração do Enraizar, que é quando ele lança a sua habilidade e consegue aí prender o seu adversário por certo tempo. Já a Rona recebeu um buff aí no seu atributo velocidade de ataque, que foi de 100 a 113 para 100 a 122. O bônus heróico aumentou o dano de 80 para 85%, a habilidade B da Rona aumentou a taxa de arma de 80 para 85%, e a Ultimate teve a taxa de arma aumentada de 160 para 170%. Já o Tony recebeu um buff bem grande na sua habilidade A, que diminuiu o dano dessa habilidade, e um buff na taxa de arma dessa mesma habilidade, que aumenta de 40% para 60%. E também o aumento da durabilidade do Atordoamento, que antes era 0,4 segundos, constantes em todos os níveis da habilidade, e agora é de 0,4 nos primeiros levels e 0,6 no último level da habilidade. Já a Varya recebeu um buff no seu bônus heróico, que aumentou a taxa de cristal dual secundário de 30% para 30%, e na sua Ultimate foi a diminuição do tempo de recarga. Já a Gwen recebeu um rework aí na sua habilidade B, que foi no impulso de velocidade, que antes era constante, e agora vai enfraquecendo com o tempo. No entanto, a velocidade desse impulso aumentou no level 5 para 4.0. Antes era 2.2, agora é 4.0. Pode ser comparado aí com uma bota, ela vai ficar muito rápida a Gwen com essa atualização. E a duração da velocidade de impulso aumentou de 1.5 para 2.2. Já a Ultimate da Gwen diminuiu o alcance de 18 para 12, e o range, que é o raio da Ultimate, aumentou de 0,3 para 0,6. Já os heróis que foram nerfados são a Anka, que recebeu um aumento no tempo de recarga da sua Ultimate, a Keterine, que aumentou o tempo de recarga da habilidade B, que é lá o escudinho que ela usa, a Celeste recebeu a diminuição do dano da sua Supernova, que é a habilidade A. Já o Fortress teve a diminuição do dano da sua habilidade B. A Grace teve um nerf na sua Ultimate, que consistiu na diminuição do tempo de recarga. E o Finn teve uma diminuição no reforço de saúde da sua habilidade B. Sim, tivemos aí a modificação do cronômetro, que vai aparecer aí o tempo de reaparecimento dos minions. E também tivemos alguns buffs e alguns nerfs nos minions, como por exemplo o atampamento do Trent de Cura. O Trent de Cura recebeu um buff no dano, 44 mais 10, é agora. O Guardião de Orbs recebeu também um buff no dano, 48 mais 14. O Minion Capitão recebeu um nerf no alcance, que diminuiu de 6.5 para 6.2. E o Urso Pequeno da Jungle recebeu um aumento no dano para 22 mais 9, era 18 mais 7. E por fim, o Urso Grande da Jungle recebeu um aumento do dano de 27 mais 8, para 33 mais 11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Se eu falei alguma coisa errada aí, se eu esqueci de alguma coisa, se eu me equiloquei em alguma informação, pode deixar o comentário aí abaixo no vídeo corrigindo. Então é isso aí, fique com Deus e até a próxima. Valeu! E aí